Item de número 28, são cinco processos aí listados. Proposta de abertura da segunda fase da audiência pública número 77 de 2011, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa número 63 de 2004, que trata da imposição de penalidades aos concessionários, aos pensionários autorizados e demais agentes de instalações e serviços de energia elétrica, bem como as entidades responsáveis pela operação do sistema, pela comercialização de energia elétrica e pela gestão de recursos provenientes de encargos setoriais. Relator, diretor-geral, Romeu Donizete Rufino. Esse item tem um relatório um pouco mais extenso, mas tem na área de trabalho um resumo, que eu vou ler, portanto, o resumo, ainda que vou anexar o relatório completo, o voto no processo, porque trata-se da reabertura da segunda etapa, na verdade, da audiência pública sobre o assunto que foi informado pelo secretário. Então, tem um resumo aí no item 28 na área de trabalho. É o que eu vou ler. Então, no período de 15 de dezembro de 2011 a 15 de fevereiro de 2012, realizou-se a audiência pública 77, exclusivamente por intercâmbio documental, no âmbito do qual foram recebidas 378 contribuições de 26 entidades, objetivando o aprimoramento da regulamentação pertinente à imposição de penalidades aos agentes do setor de energia elétrica. Tendo em vista a natureza e a abrangência das contribuições recebidas e considerando, dentre outros, a evolução do ambiente institucional no setor desde 2011, as crescentes demandas de fiscalização, a determinação constante do Acórdão 3.405 lá do TCU, a entrada em vigência da Lei nº 12.846, 2013, Lei Anticorrupção Empresarial, a convergência das avaliações quanto à necessidade de maior efetividade nas ações nesse campo e nos resultados dos processos sancionatórios, determinei a elaboração de nova proposta de revisão geral da citada resolução, já contemplando a aplicação do escopo requerido, com vistas à sua apreciação e discussão em uma segunda fase da audiência pública 77-2001. Nesse sentido, foi emitida a nota técnica 01-2015, assessoria ANEL, de 1º de dezembro de 2015, por meio da qual a assessoria desta diretoria apresenta a proposta de nova resolução normativa que aprova procedimentos, parâmetros e critérios para imposição de penalidade aos agentes do setor elétrico, estabelece diretrizes gerais da ação fiscalizadora da agência e renova, revoga a resolução normativa nº 63-2004. É o relatório, Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura da segunda fase da audiência pública 77-2011, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.42796. Então, dada a complexidade e a quantidade das alterações propostas na norma, tenho por aqui apresentar apenas os contornos resumidos da proposta e novo regulamento da aplicação das sanções administrativas, estando o voto completo juntado aos autos. Dessa forma, a síntese da proposta da nova resolução normativa, elaborada de forma a dar resposta ao ambiente regulatório e institucional que segue. Então, com vistas a conferir maior eficiência, racionalidade, celeridade, transparência e uniformidade dos processos fiscalizatórios da ANEL e, sobretudo, logar maior efetividade de resultados na imposição de penalidade por infração à lei, aos contratos ou aos atos autorizativos, houve aplicação do escopo da norma mediante. Os principais aspectos são a incorporação das diretrizes gerais da ação fiscalizadora da ANEL no sentido de fortemente orientá-la para a prevenção de condutas inflacionárias e a regularização de inconformidades regulatórias. Para tanto, positiva-se o procedimento de monitoramento e controle com o parto do processo fiscalizatório e institucionalizam-se os programas de gestão e acompanhamento da implantação dos principais empreendimentos de geração e transmissão e de melhoria da qualidade do serviço e ou das condições econômicas e financeiras das concessões de serviço público. Inclusão de serviços de sanções de obrigação de fazer e de não fazer no rol das penalidades passíveis de aplicação pela ANEL. Estabelecimento de parâmetros e critérios para dosimetria de cálculo da multa em resposta a contribuições apresentadas na audiência pública 77, a primeira etapa lá em 2011 e 104-2013. Aplicação de desincentivos à litigância administrativa por meio de aplicação de fator de redução de 25% para as multas recolhidas no prazo para pagamento, quanto o infrator renunciar expressamente ao direito de recorrer da decisão de primeira instância por meio de incentivos para pagamento de multas, o que visa a redução do número de recursos contra os autos de infração. objetivando uma distribuição mais equilibrada entre os grupos de ilícitos administrativos passíveis de multa, capaz de afastar a tendência de contínuo agravamento dessa classe de penalidade, propõe-se a redefinição dos limites percentuais dos grupos de multas, nos termos do quadro a seguir. Então, aí, o que hoje está vigente na resolução 63 é que está à esquerda aí, ou seja, do grupo 1 de multa de até 0,01%, passando pelo 2 e 3, chegando ao grupo 4 de até 2%. Então, o que se propõe nessa abertura de audiência pública é mudar para o que está à direita aí da tabela, ou seja, amplia de 4 para 5 e melhor distribui o percentual entre as diversas multas, como está aí na tabela. Trata-se da substituição, então, de 4 por 5 grupos de inflações passíveis de multa, cujos percentuais máximos correspondentes são, sucessivamente, multiplicados por 2, a partir de 0,125% e até o limite de 2% por infração. De acordo com a nova classificação, a relação entre os percentuais máximos correspondentes ao grupo 5 e 1 será de 16 vezes, faixa essa muito menor que as 200 vezes na divisão atual. cumpre observar que a criação de um grupo adicional de ilícitos administrativos passíveis de multa, com a manutenção do limite de 2% do faturamento, representa, em abstrato, o desagravamento da boa parte das infrações atualmente enquadradas no grupo 4, assim como daquelas abarcadas pelo grupo 3, cujos limites percentuais ficam reduzidos à metade. O despeito de suas reconhecidas qualidades, o modelo de detalhamento exaustivo de tipo infracionais que sujeitam os agentes fiscalizados à imposição das penalidades de advertência e multa, adotado desde a adição da resolução 308 de 98, foi a nossa primeira resolução de penalidade, sucedida pela 63 de 2004, tem apresentado problemas de gerenciamento e, principalmente, gerando indesejáveis lacunas e injusto tratamento na apenação ou não, por caracterizado descumprimento e dever ou obrigação normativa ou contratual. A dever normativa ou contratual. Com efeito, o modelo atual não sofre nenhuma sanção administrativa, sequer de uma simples advertência escrita, o agente que viole um dever ou obrigação estabelecido em lei, regulamento, contrato de concessão ou ato autorizativo, mas que, por qualquer razão, não esteja expressamente combinada como infração na norma de imposição de penalidades. Para questionamento e correção dos problemas e distorções, ora apontados, são propostos ajustes conceituais ou aprimoramentos no modelo de tipos infracionários adotado pela agência. Com efeito, passam a se sujeitar às sanções tipificadas na nova resolução normativa os agentes que infringirem a legislação e a regulamentação setorial, bem como inobservarem os deveres ou descumprirem as obrigações decorrentes dos contratos de concessão e permissão, dos atos de autorização de serviço ou instalações de energia elétrica ou dos demais atos administrativos de efeitos concretos expedidos pela agência. Com o que? Caracterizada qualquer dessas violações, será possível aplicar ao infrator ao menos uma das classes de penalidades. Também se reafirmam os princípios da atipicidade aberta e ou da atipicidade do direito administrativo sancionador mediante descrições mais genéricas e abrangentes das situações fáticas que sejam a aplicação das penalidades de multa conforme as condutas e os correspondentes limites percentuais previstos na nova resolução normativa. Com relação à questão da base de cálculo das multas, que é uma questão que tem sido bastante discutida aqui no âmbito da diretoria. Em face da conclusão constante do parecer 594-2009 da Procuradoria Federal emitido em atendimento à solicitação feita pela diretora e colegiada em sua 21ª reunião pública ordinária daquele ano, 2009, propõe-se alterar a base de cálculo para aplicação de multas a concessionárias de serviços públicos de geração e transmissão de energia elétrica com atividades verticalizadas, que deixa de ser o faturamento total da empresa e passa a ser o faturamento da empresa referente ao segmento onde foi identificada a infração. Salvo se a infração não for associável ao segmento de atividade. Então, se for uma infração à prática de gestão, uma questão mais administrativa, evidentemente que essa é a receita global, não por segmento. Também se acolheu sugestões apresentadas no âmbito da P77, pelas quais modifica-se o próprio conceito de faturamento ao se deduzir o PIS-COFINS das receitas oriundas à venda de energia elétrica e prestação de serviço, além do abatimento do ICMS e do ISS, como estabelecido atualmente. Quer dizer, amplia essa retificação da receita pelo PIS-COFINS. Amplia a redução, o fator redutor. Na mesma direção, o cálculo do valor estimado da energia produzida pelo autoprodutores e produtores independentes sofreu pequenos aperfeiçoamentos em relação à proposta submetida à P77, passando a se dar mediante o produto da garantia física de cada usina, pelo valor anual de referência, o VR, como regra geral, ou pelo valor unitário da receita do CCAR, o CER, ou dos contratos cuja parte compradora seja uma distribuidora como regra específica. Nesse ponto, foram aproveitadas parcialmente diversas contribuições da referida audiência pública, as quais propunavam pela utilização da capacidade de comercialização de energia do empreendimento, representado por sua garantia física, em lugar da capacidade de geração disponível associada à fórmula de cálculo, então proposta pela ANEL. Ainda nesse campo, exclui-se dispositivos sobre aplicação de cálculo de penalidade a consumidor livre, em face das conclusões e recomendações constantes do parecer 178 da PGE, de 2014, que esse parecer conclui pela ausência de outorgue de serviços de instalação de energia elétrica nessa situação da não possibilidade de aplicação de penalidade. Então, ante a complexidade e quantidade de alterações propostas na norma, conforme exposto e com base nos atos do processo aí mencionados, voto pela reabertura da audiência pública 77-2011, segunda fase, visando obter subsídio em informações para aprimoramento da anexa proposta de revisão geral da resolução normativa 63 de 2004, no período compreendido entre 17 de dezembro e 18 de dezembro de 2015, e 18 de março de 2016, portanto, um período de três meses aqui de audiência, com sessão presencial no dia 9 de março de 2016, em Brasília. Voto ainda por aprovar a constituição de grupo de trabalho integrado por representantes da assessoria, da diretoria, da Procuradoria Geral, da superintendência de fiscalização e de regulação, algumas de regulação, nos termos da anexa minuto de portaria para análise das contribuições recebidas na segunda etapa da referida AP e emissão do correspondente nota técnica, acompanhada do novo texto da resolução normativa, a serem encaminhados para posterior exame e manifestação da Procuradoria e, finalmente, submetida à diretoria. A proposta aqui desse grupo, que, de fato, a experiência mostrou que é uma matéria que tem o envolvimento de várias, todas as áreas de fiscalização, assessoria, algumas regulações e a dinâmica e a agilidade que nós precisamos dar a esse assunto sugerem essa necessidade de criar um grupo. Poderia ser uma ação mais informal, mas a minha proposta é de criar o grupo. Esse é o voto em discussão. Eu queria, aqui, Romil, primeiro, elogiar a proposta até do grupo. Eu acho que, como a gente fez no caso do PLD, isso mostra que dá uma dinâmica muito mais democrática na discussão que economiza tempo administrativo. Segundo, eu acho que a proposta colocada em audiência pública na segunda fase é de uma regulamentação muito boa, bastante robusta, moderna, que sinaliza exatamente no caminho e que a gente passou esse último ano e meio orientando a área de fiscalização e a área de regulação para trabalharem mais juntos e buscarem sempre o objetivo final, que é a qualidade do serviço. Eu praticamente subscrevo integralmente e eu só queria fazer, eu vou colocar nos autos, um voto em separado, só com a provocação em relação ao artigo 21, que trata da base de cálculo. Eu nem sei se a proposta que eu estou colocando ela, de fato, é melhor e é a que eu vou manter o entendimento lá na frente. Mas eu acho que é um tema que talvez valesse apenas ser discutido, então é só a título de provocação, eu estou acompanhando o integramento do seu voto, mas registrando só uma redação alternativa, porque durante a audiência pública pode aparecer até outras. Mas a minha ideia básica é de que usar o faturamento não diretamente como base de cálculo, mas a base de cálculo continua a função do faturamento, mas ela seria um valor fixo por porte de empresa. É algo que tem, de certa maneira, me incomodado um pouco quando você ter empresas de concessões mais antigas que acumulam vários ativos e para a mesma infração, o mesmo dano, você acaba dando um valor muito mais alto do que daria para uma empresa que acabou optando por formar várias SPS. E, além disso, talvez trabalhando com porte de empresa e não com faturamento, alguns problemas relacionados a identificar a atividade, se é geração, se é transmissão, especialmente nos casos de fiscalização financeira, talvez seja superado. Então, é uma redação que estabelece só uma pequena alteração no caput, no 21, todos os outros parágrafos, como define faturamento, essas inovações todas a gente subscreve. Eu acho que é uma provocação, sem dúvida, interessante. Como está no âmbito da discussão da audiência pública, eu acho que qualquer reflexão nesse sentido, eu acho que é uma provocação interessante. Eu queria só fazer um reconhecimento aqui na linha que o Tiago fala. Eu acho que aqui, eu estou com esse assunto já há algum tempo, sou relator, por isso que eu sou relator, que foi sorteado desde a época que eu era diretor, portanto, recebia por sorteio processo para a minha relatoria. E, de fato, já tínhamos uma proposta de resolução praticamente fechada para submeter à diretoria, já para fechar o assunto. Mas, realmente, como disse o Tiago, nos últimos tempos, nós temos feito grandes reflexões sobre o processo de fiscalização de um modo geral, nós temos debatido isso internamente, as áreas de fiscalização de uma maneira elogiável, tem recepcionado, tem aceito essa provocação e tem também se mexido no sentido de modernizar o processo, inclusive, com seminários que foram feitos recentemente, buscando a experiência de outras instituições tipo Receita Federal, Banco Central e outros, e até experiência fora do Brasil. E, particularmente, um elogio aqui ao assessor Romário, que, ainda que tenha assumido novas atribuições à frente da Comissão de Licitação, participou e conduziu, na verdade, coordenou a condução dessa discussão de uma maneira muito profissional e, realmente, grande parte dos avanços aqui propostos realmente se deve a esse trabalho extraordinário que o Romário tem feito. Então, é digno de elogio, de reconhecimento toda a equipe que esteve envolvida, mas, em especial, o Romário. É, de fato, muito justo o seu registro, Romário, o qual subscrevo também. Foi uma grande equipe envolvida. Nesse regulamento, a gente exerceu, de fato, o diálogo interno e vamos ter oportunidade de exercê-lo agora com a sociedade. Mas, de fato, o Romário, na coordenação desse trabalho, ele se destacou e merece todos os elogios que o Hora recebe. Eu também queria fazer esse reconhecimento aí ao trabalho desenvolvido por toda a equipe, em especial ao Romário. Eu diria que essa revisão da MIA-3 em grande medida é fruto dos grandes debates que nós tivemos aqui nas reuniões públicas. hoje mesmo nós podemos observar aqui um abseudo distorção. Nós percebemos que em algumas atividades de cunho meramente comercial e administrativo, com determinada repercussão no consumidor, e outras que têm repercussão sistêmica, quando a gente vai fazer a gradação, percebe-se que em determinado momento uma nós conseguimos identificar e dar uma valoração maior em detrimento de outra. E eu insisto naquele condição de acidentes graves e acidentes fatais, e que certamente quando nós vamos fazer a gradação comparado com o envio de um determinado boletim, você percebe que há uma diferença muito grande. Me parece que com esse novo propósito de regulamento essa coisa será corrigida. Então, se você considerar, a MIA-3 ela teve o seu momento, tem sendo aplicada. As discussões que nós tivemos aqui em Sejara a necessidade de fazer uma melhoria e o trabalho dedicado de todos, inclusive especificamente Romário, aí eu acho que a gente está dando uma boa contribuição para deixar um regulamento mais aderente à nova realidade. Eu gostaria de fazer um ponto, até porque eu na época na fiscalização trabalhei bastante com a 318, e quando ela foi sucedida pela MIA-3 foi um avanço que nós achamos fantástico, na época também foi bastante debatido. eu acho que embora que o prazo tenha demorado bastante, nós estamos aí fazendo essa remodelação da MIA-3, mas eu acho que ao longo desse tempo foi bom que teve uma série de discussões que se nós tivéssemos feito de forma um pouco mais rápida, talvez não tivesse sido abarcada e nós estaríamos hoje talvez tratando de, olha, eu acho que temos que fazer novas alterações. Não quer dizer que não vai ter que fazer no futuro, sempre tem, mas eu entendo que o que está se propondo agora é bem mais abrangente e bem mais moderno, como disse o André. Eu acho que a equipe, a equipe, ela está, de parabéns, lógico, liderada pelo Romário e ele, por conta de ter assumido outras tarefas, ele ficou um pouco mais complicado é complicado a sua atuação, mas eu acho que ele conseguiu levar isso com bastante competência. Então, eu acho que essa segunda fase vai dar o coroamento do que nós entendemos e o refinamento que precisa ser dado ao processo. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria decidiu por reabrir a audiência pública 77-2011, visando obter subsídio de informações para o aprimoramento da proposta de revisão geral da resolução normativa 63, do período compreendido em 17 de dezembro de 2015 e 18 de março de 2016, com sessão presencial no dia 9 de março de 2016 em Brasília. Também por aprovar a constituição do grupo de trabalho proposto pelo relator. E aqui, certamente, será, então, juntado a esse processo que anota técnica, a minuta de resolução e o voto, o voto em separado do doutor Tiago que faz aquela reflexão sobre a base. nós temos ainda uns 15 processos, na verdade, 14 processos por deliberar. Aí, eu, em dado o senhor, se nós interrompemos a reunião e retomamos amanhã ou avançamos um pouco mais? Eu acho que é melhor interromper. Vamos fechar com chave de ouro. A meia três. A meia três. A meia três. Está certo. Então, não vou insistir. Eu estava aqui disposto a ir um pouco mais, mas, enfim. Então, retornamos amanhã às 9h30? Pode ser. A gente começa com os processos? Então, nós vamos interromper a nossa reunião, a 47ª reunião por governar da diretoria e retornaremos na continuidade dos 14 processos que faltam amanhã às 9h30. Uma boa noite a todos.